Temperaturas estão subindo gradativamente em todo o nosso estado por onda, por conta dessa onda de calor que está afetando todas as regiões. Os dias mais quentes acendem o alerta para os cuidados com a saúde. Especialistas ressaltam a importância do consumo de água. Sombra e água fresca. Seu Vanderlei pratica exercícios todos os dias, mas está sempre protegido do sol e acompanhado da garrafinha d'água. É importante manter a hidratação, esse calor principalmente, né? Então, é um bom hábito. Nos últimos dias de inverno, as temperaturas ultrapassaram os 30 graus. Mesmo para quem é de Foz do Iguaçu, acostumado com o calor, se surpreendeu. É normal o calor em Foz, mas como esse ano, como você está falando, a gente está no inverno ainda, né? Imagina o verão, o que nos espera no verão. É, e esse calor vai aumentar. A previsão é que as temperaturas subam ainda mais nos próximos dias. Essa onda de calor deve afetar 60% das cidades do Paraná, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As temperaturas podem ultrapassar a casa dos 40 graus em alguns municípios. Por isso, é preciso tomar cuidado, principalmente os idosos. A regra número um para calor excessivo que está previsto para o nosso verão é água. Nós temos que tomar muita água para hidratar nossos corpos. O idoso, muitas vezes, não toma muita água e aí isso gera um quadro de confusão mental. Então, o idoso deve tomar um litro e meio ou mais por dia em situações normais, com calor excessivo, mais ainda. Independentemente da idade, tomar água regularmente faz bem para a saúde. E se for fazer algum exercício físico, prefira a companhia de uma garrafinha cheia. Com esse calor ainda, que agora vai vir bastante, aí sempre tem que estar acompanhado com a água. Tem que estar do lado, ali, precisou, ali, tempo em tempo hidrata um pouco. É isso mesmo, não...